E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa receita anterior, que é a do salmão defumado. Hoje nós vamos preparar uma tortilha. Essa tortilha acompanhará a salada de salmão, que nós vamos mostrar no terceiro vídeo. Vamos à nossa receita? Mas antes, não esqueçam de curtir os nossos vídeos lá no YouTube, inscrever no nosso canal, você que não é inscrito. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Agora sim, vamos à nossa receita. Então pessoal, na nossa nova fase da nossa receita, Nós estamos deixando o salmão descansar, depois de ter defumado. Agora nós vamos preparar a massa da nossa tortilha, que vai acompanhar o nosso salmão. Ok? Então nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo. Vamos precisar de meia colher de sobremesa de fermento biológico. Vamos precisar de meia colher de sobremesa de sal. E vamos misturar esses três ingredientes. Ok? Para que o fermento e o sal já comece a incorporar junto a farinha. Agora nós vamos acrescentar a margarina sem sal. Vamos fazer um buraquinho aqui no centro. E vamos acrescentar três colheres de sopa de margarina sem sal. Aqui agora nós vamos começar a mexer na massa manualmente. Para incorporar essa margarina à farinha. Ok? Então pessoal, aqui a margarina já está toda encorpada à farinha. Agora nós vamos acrescentar a água. Aqui vale lembrar que é interessante você ir sovando a massa com uma das mãos e a outra ficar limpa. Para você mexer com os ingredientes, com a vasilha, para segurar, para não ficar com as duas mãos sujas. Ok? Então vamos lá. Aqui nós temos 250 ml de água. Nós não vamos colocar toda de uma vez. Vamos colocar um pouco. Vamos misturar bem. E aí nós vamos colocando o restante. Ok? Então vamos lá. Essa massa ela fica lisinha. Massinha. Ó. A água já foi absorvida pela farinha. Então a gente já pode colocar o restante da água. Ok? Aí agora nós vamos misturar bem. Até ficar uma massa bem homogênea. E tiver saindo da vasilha. Ok? Então pessoal. A massa ela já está bem encorpada. Agora o que nós vamos fazer? Tirar o nosso apoio. E tirar a massa da bacia. Que agora nós vamos sová-la na bancada. Vamos colocar um pouquinho de... Polvilhar um pouquinho de farinha. Só para não correr o risco dela agarrar. Ok? Agora nós vamos sovar aqui. Durante 5 minutos. Até ela ficar bem lisinha. Ok? E com bastante força. Para ela ficar muito lisa. Ok? Aí 5 minutos sovando a nossa massa. Vamos lá. Então pessoal. 5 minutos. Olha. Que massa fininha. Agora nós vamos formar uma bolinha dela aqui. Vamos voltar ela para a mesma vasilha que nós havíamos colocado. Olha aqui. Vamos polvilhar um pouquinho de farinha de trigo no fundo. Pouca mesmo. Vamos deixá-la descansando durante 20 minutos. Vamos tampar com um pano de prato. E vamos deixá-la descansando. Aí 20 minutinhos. Ok? Vamos lá. Então pessoal. Depois de 20 minutos. A nossa massa descansando. Observem que ela está massinha. Olha. Que maravilha. Agora nós vamos tirá-la. Desse recipiente. E agora nós vamos dividir essa massa em partes iguais. Nós vamos dividir em bolinhas. Olha aqui. Nós vamos fazer bolinhas em partes iguais. Aproximadamente. Tá pessoal? E vamos reservando. Porque aí na próxima fase agora nós vamos abrir as tortilhas. E começar a prepará-la. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Já dividimos a nossa massa. Agora nós vamos polvilhar farinha sobre a nossa bancada aqui. E vamos colocar um pedaço dessa massa. E vamos abri-la. Aqui nós vamos procurar abrir em forma cilíndrica. Porque nós vamos colocá-la na nossa frigideira. Que já está ao fogo. Ela está ao fogo baixo. Porque nós vamos precisar dela bem quentinha. Ok? E a nossa massa, ela tem que estar muito fina. Por isso que nós estamos usando rolo. E nós estamos forçando bem. Para deixá-la bem fininha. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Aqui nós já abrimos a nossa massa. Aqui nós vamos estar utilizando uma forma cilíndrica. Improvisada. Nós estamos usando aqui uma tampa de uma vasilha. Porque nós precisamos de um corte cilíndrico. Olha aqui ó. Aí a gente força. Para dar o diâmetro que a gente precisa. Para colocar na frigideira. E aqui ó. E aqui ó. Nós vamos tirando o excesso. Que nós vamos aproveitar para fazer novas tortilhas. Ok? Olha aqui ó. Vamos tirar. Olha que maravilha. Agora esse pedaço aqui. Nós vamos colocar sobre a nossa frigideira. Que já está ao fogo quente. Essa frigideira. Ela foi ganhada pela minha esposa. Ó. Então vamos colocar a nossa massa aqui ó. Com cuidado. Vamos procurar esticá-la um pouquinho. Com as mãos. Ó. E vamos deixá-la cozinhar. Quando ela estiver cozinhando. Vocês vão observar que vai criando bolhas. Nas laterais. E no centro dela também. Igual já está formando. Ok? Então vamos. Cozinhar a nossa massa. Olha. Observem como vai crescendo. As bolhas. Olha como vai criando bolhas. Nós temos que tomar cuidado. Porque nós vamos precisar de uma massa cozida. E não queimada. Ok? Então quando ela estiver com bastante bolhas. Nós vamos virá-la. E vamos fazendo isso. E a panela. A nossa frigideira. Não vai óleo. Não vai manteiga. Então é seca. Ela é antiaderente. Ok? Olha que maravilha. E aí você já pode deixar preparado. Um pano de prato úmido. Para você cobrir. Depois que tira da frigideira. Porque nós vamos precisar dela. Molinha. Massinha. Ok? Então vamos virar. Ó. Olha que maravilha. Já está cozinhando. E aí aqui nós vamos deixando no ponto de tirar. Aí nós vamos vendo direitinho o ponto certinho. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Aqui nós temos uma vasilha. Uma forma. Um pano de prato úmido. Agora nós vamos tirar a nossa massa. Da frigideira. E vamos cobri-la. Para ficar bem úmida. E vamos fazendo o mesmo procedimento com toda a massa. Aí nós vamos mostrar o total de tortilhas que deu no final. Ok? Então pessoal. Observe a nossa massa. Quando comecei a enrolar os outros moldes. As outras massas. Observei que se eu começasse a abrir a massa rusticamente. Ela ficaria mais bonita. Olha que maravilha. Olha ela na frigideira. Que maravilha. Fica a dica. Então pessoal. Finalizamos o preparo da nossa massa. Deram 12 tortilhas. Observem como que ela fica bem macia pessoal. Olha que maravilha. Olha. Massinha. Está vendo? Que maravilha. É o que eu falei com vocês. Eu deixei ela rústica. Olha aqui. Que maravilha. Está bom? Agora nós vamos para o preparo do recheio das nossas tortilhas. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.